A gente começa essa edição chamando ao vivo, direto de Nova Iorque, a repórter Daniele Popov, que acompanha a movimentação para a Assembleia Geral da ONU. Oi, Popov, boa noite. Presidente Jair Bolsonaro já chegou por aí? Oi, Paulo, boa noite. Boa noite, Catiúcia. Olha, o presidente Jair Bolsonaro já está instalado aqui neste hotel. Ele chegou por volta de 5h40 da tarde no horário de Brasília e, desde que chegou, está descansando por recomendação médica. Bom, como já é uma tradição, o Brasil faz o discurso de abertura lá da Assembleia Geral da ONU e amanhã o presidente Jair Bolsonaro deve falar por aproximadamente 20 minutos. Além de economia e meio ambiente, o presidente deve trazer no discurso informações, deve falar sobre a nova política externa brasileira. Quem também acompanha o presidente aqui a Nova Iorque é a primeira-dama Michelle Bolsonaro, que tem uma agenda paralela. Entre os compromissos dela está um encontro do Unicef, do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Bom, e para receber quase 200 líderes, né, chefes de Estado do mundo todo, que estão representando vários países, toda a cidade está se preparando para isso e também passando alguns apertos, né? Vamos ver na reportagem. Ruas cheias, trânsito quase caótico, hotéis lotados, grades espalhadas pelas ruas e gente de todo mundo. Um dia normal em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Mas, com a 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas, a cidade fica ainda mais movimentada. E na sede da ONU, já está tudo pronto para receber os líderes dos mais de 190 países que fazem parte da organização. No final de semana, foi realizada a Cúpula de Jovens sobre Clima. O Centro de Mídia também foi aberto no final de semana. É aqui que jornalistas do mundo inteiro vão acompanhar os discursos e as falas dos representantes de 193 países que fazem parte das Nações Unidas. A nossa equipe também estará aqui para acompanhar o primeiro discurso, a fala do presidente Jair Bolsonaro, já que tradicionalmente é o Brasil quem abre a Assembleia Geral da ONU. Perto da ONU, os hotéis que recebem chefes de Estado já estão com acesso bloqueado. A segurança foi reforçada. Só pessoas credenciadas podem circular a pé.